Música e muita dança. A galera do Susdense Perus animou a plateia no Céu Perus, na Zona Norte. O projeto tem como objetivo promover a saúde e a educação por meio da dança. E os talentosos bailarinos mostraram todas suas habilidades interpretando músicas de hip-hop, rap e pop. Diversas escolas da região montaram suas equipes e apresentaram-se nessa grande festa de confraternização. Até o secretário municipal da saúde, Alexandre Padilha, arriscou um passo do chamado breakdance. O projeto já ganhou dois prêmios de promoção à saúde, um estadual e outro nacional. Levando o nome dos jovens de Perus, da juventude de Perus, sendo conhecido no Brasil inteiro como jovens que se juntam para falar de saúde, para falar de coisa saudável, para falar de alegria, de felicidade, de se encontrar. Tudo isso tem a ver com a saúde. Em seguida, Padilha visitou o centro especializado em reabilitação, o Ser 2 Tucuruvi, também na Zona Norte. Ele conheceu os funcionários e verificou a unidade, que já começa atendendo mais de 200 pacientes. É a ideia de viver sem limites, que é a ideia de que é a nossa sociedade, é como a gente vive, como a gente se organiza na cidade e que impõe limites para as pessoas com deficiência. E se a gente, na unidade de saúde, ajudar a romper esses limites, são pessoas que têm um potencial enorme. É a Zona Norte mostrando toda a sua capacidade de promover cada vez mais saúde para a cidade de São Paulo. Legenda Adriana Zanotto